E aí, Javi, tudo bom com você? Eu sou o Estrano e seja bem-visto para mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, deixa seu like, compartilha com seus amigos. E, pessoal, esse servidor aqui é muito OP. O IP tá na descrição. O primeiro link aí... Primeiro negócio da descrição aí vai tá aí, eu prometo. E, pessoal, aqui o servidor é super mega OP. Ó, primeiro que o trocador troca a esponja por item P45. E os staffs deixaram esses spawnerzinhos aqui pra mim... Pra mim... Como é que fala? Pra mim mostrar pra vocês como é que funcionam as máquinas. Não é spawner, falei errado. É, e aí é o seguinte, né? Como é o meu servidor, eu fiquei jogando aqui por 5 minutos. Eu tenho exatos 500 mil de mole, tipo, muito rápido. Pessoal, eu tô passando aqui no meio do vídeo, tô interrompendo vocês aí. Mas, peraí, só pra eu mostrar pra vocês que esse kit aqui, ó, mensal, ele disponibiliza pra você um full 150 e uma espada full 150. Então, é muito OP. Um salve pros fundadores aí. Pessoal, eu voltei aqui, eu tô no meu upload já. É, e bom, eu tava testando as máquinas, e aqui tava um tiquinho bugado, então fui resolver com os staffs. Ó, eu vou colocar um combustível em cada máquina pra vocês verem como é que funciona cada uma. Sai daqui, mano, sai daqui. Ó, cada combustível é 2 bilhões... 2 milhões, ó. É, 2 milhões. Cada máquina é aqui, ó. É, essa máquina aqui é um... deixa eu olhar, pra eu não falar bosta. Dá barra máquinas, pessoal. E, ó, essa máquina aqui é 1 bi, é 10 bi e 100 bilhões. Beleza. Essa daqui, então, é a melhor máquina. Bom, galera, acabei de deixar o inventário aqui. E eu vou ver quanto que deu. Agora vocês dá barra VIP. Todo mundo tem VIP liberado no servidor. Além disso, eu quero comprar os spawners depois, mais tarde, pra ver como é que funciona. Bom, galera, deu 150 milhões em um inventário quase cheio, que não foi cheio. Enfim, é... então, cara, se você gosta de uma economia OP, entra no servidor aqui que vale a pena. E, mano, é super OP. Então, entra aí que, mano, vale muito a pena. Nossa, acabei de olhar aqui, os spawners é muito caro, mas não sei se vale a pena. Então, sei lá, entra no servidor, primeiro link da descrição aí, primeiro IP, tá aí? Bom, pessoal, se inscreva no canal, deixa o like e... falou! E aí E aí E aí